Pra criança é mais fácil, por quê? Porque a criança, ela tem muito menos crença que limita ela. A criança, quando ela erra, ela não pensa assim, nossa, eu errei, como sou burra, meu Deus, que porcaria, eu deveria ficar em casa chorando em posição fetal. A criança não pensa isso, ela não tá nem aí, se ela chegar na cozinha e falar, é, eite em vez de leite, entendeu? Ela não liga pra isso. E você liga. O adulto, ele tem muitas coisas que limitam ele, que ele pode tirar da frente, se ele começar a se abrir de fato pra aprender, como uma criança. E, quer saber uma coisa de quebra? Você tem uma vantagem sobre a criança, que é que você não tinha, quando você aprendeu o seu primeiro idioma, que é uma vantagem muito grande, muito grande, que é a de ler e escrever. Você pode ler, você pode escrever, e isso pode ampliar e acelerar o seu aprendizado. Quando você era criança, você guardava tudo aqui, ó, na sua cabeça. Então, lembra quando eu sempre falo pra vocês que a memória, ela é igual um músculo, igual um músculo que você desenvolve. Quanto mais você trabalha ela, mais você desenvolve. Quando você tava lá, na fase da infância, você guardava tudo na sua cabeça, você não anotava vocabulário de português na sua fraldinha. Você ia guardando a informação na cabeça, guardava e usava, guardava e usava, guardava e usava. E o que que acontece com a gente na fase adulta? A gente aprende, coloca no papel, guarda e não olha nunca mais praquilo. Usa pra falar? Não. Então, por que que os adultos, principalmente os que passaram por metodologia mais tradicional, demoram tanto tempo pra aprender a falar ou pra deslanchar, né? Parece que é aquela chavinha mesmo que a Carmen falou esses dias. Um dia a chavinha virou e eu vi que eu podia falar inglês. Caramba, eu tava aqui e eu conseguia falar. Por que o adulto demora pra chegar nesse momento? Por que ele acha que ele precisa saber tudo antes? Por que ele acha que ele precisa falar perfeitamente antes? Por que ele não quer se vulnerabilizar? Uma das coisas que eu percebo muito é que, principalmente pra pessoas que já tem um certo, vamos dizer assim, ela já tem um certo sucesso profissional, ela já tá lá na empresa dela, ela já evoluiu na carreira. Ela não é mais um apprentice, né? Uma pessoa que acabou de chegar, um intern, como é que se fala intern? Um estagiário. Ela não acabou de chegar na empresa. Quanto mais ela vai galgando espaço na sua carreira e mais alto é o seu cargo, é mais difícil pra essa pessoa falar inglês. Sabe por quê? Porque ela não quer se vulnerabilizar. E o processo de aprendizagem é um processo extremamente vulnerável. Porque vai ter muitos momentos que você não vai saber, que você não vai lembrar, que você já colocou a informação na cabeça e ela não vem. E as pessoas não respeitam isso, elas não se respeitam, entende? Então, não respeita o seu próprio aprendizado e por isso que o adulto demora mais pra aprender, é justamente por conta dessas programações que a gente tem, de que se a gente não souber, nós somos burgos. Se a gente não souber perfeitamente ou faltar um vocabulário, a gente é incapaz de perguntar, ai, pode repetir? Parece que pedir pra repetir é uma grande vergonha. Mas olha que maluco. Quando você tá conversando com uma pessoa e ela fala português e você não entende o que ela tá falando, isso é totalmente permitido. Você vira pra pessoa e fala, o que foi que você falou mesmo? Hã? Gente, não tem música que vocês escutam? Principalmente hoje em dia que tem muito aquele negócio que muda a voz, que a voz fica meio metalizada. Eu não entendo nada, um cacete do que as pessoas cantam. E eu falo português é de que eu me entendo por gente. E isso não me desqualifica como uma faladora de português, entende? E as pessoas estão o tempo inteiro se desqualificando, porque se eu chegar numa reunião e eu perguntar pra uma pessoa, can you repeat please, because I didn't get it, I'm sorry, I'm not following, a gente acha que isso é um crime internacional. Então, o que eu gosto de falar é que hoje, mesmo você sendo adulto, não tido aprendido na infância ou na adolescência, ainda está em tempo de você aprender. Basta que você queira, de fato, né? Que você não só diga que queira, porque muita gente diz que quer, mas não quer. Por quê? Porque eu não vendo pílulas mágicas. Olha, é a pílula mágica da fluência, você vai aprender em 12 semanas. Eu nem posso prometer algo desse, porque seria uma propaganda completamente enganosa, gente. Como é que eu posso, sem conhecer você, dizer pra você que você vai aprender em 12 semanas? Como eu poderia prever que a Carmen, que veio aqui, ia conseguir destravar o inglês dela em quatro meses? Pode assistir lá, que vocês vão ver ela conversando em inglês. Ela tem coisa pra aprender? É óbvio. Eu tenho coisa pra aprender até hoje. Entende, entende isso, mas isso não a desqualifica como uma falante na língua inglesa. E ela tá aí, no processo. Então, eu acho que uma coisa que vocês têm que colocar muito bem na cabeça de vocês é que a fluência, ela não é algo extremamente tangível e concreto. Não é um ponto, né? Tipo, quando você vai correr uma maratona, você chega no décimo quilômetro, vai ter uma faixa lá, né? Falando, esse é o décimo quilômetro, acabou aqui. O inglês não vai ter essa faixa lá e vai falar, agora, a partir dessa faixa, você é a fluente. Você vai começando a alcançar coisas que você não fazia antes. E isso vai te qualificando cada vez mais e vai crescendo dentro de você, trazendo pra você a confiança que você precisa pra falar. Entende? Então, eu falei pela segunda vez, na verdade, um livro de uma das minhas autoras preferidas e hoje ela usou uma metáfora que eu falei, gente, é exatamente isso. Buscar a fluência é igual correr atrás de uma estrela. Você sabe, você sabe, que você talvez nunca chegue na estrela especificamente. Mas o mais importante não é chegar na estrela. É você entender que você tá no caminho certo, que você tá evoluindo. Como você está evoluindo? Os outros 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 outros. Amém.